Como vocês podem ver, eu e a Nini estava quase indo dormir, estava no finalzinho daquele tudo consciente que estava falando assim, se tu for mais um pouquinho, tu vai ver os dinossauros voadores. Aí a Nini me sacode e fala assim, amor, como é que faz para ter neném? Aí eu pensei assim, hoje tem, meu parceiro. Hoje tem. Tirei o cobertor, tirei a blusa, tirei ela aqui assim, falei assim, vem cá, amor, porque eu vou te mostrar. Claro, com um vídeo no YouTube, um jeito divertido de entender a fecundação. Ela ficou um pouco triste quando ela falou, porque ela falou que não era desse jeito que ela estava perguntando, mas eu não entendi e agora eu estou aqui, porque eu estou muito interessado, porque eu também não sei. Só para vocês entenderem melhor, né, aqui na descrição está escrito. A liberação do esperma no auto-sexual é apenas o início da árdua jornada do espermatozoide para encontrar o ovo. É como se fosse um RPG. Isso aqui é uma aventura, amigos. É quase uma série do Netflix, está quase em aprovação. O Futurando preparou uma animação para você entender esse momento sob um ponto de vista diferente, no caso de dentro de uma vagina. Vamos ver! O bom é que é em português. E eu estou usando o fone à toa, porque o som está no notebook. É o café. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Eita, peraí, o que é isso aqui? Calma aí, vamos entender, pera. Vamos dar uma destrinchada no vídeo, porque a gente precisa entender. Esse aqui, no caso, é o saco. Ó, passa aqui pelo pintinho. Inclusive, só para informar vocês, esse tamanho aqui está muito errado, tá? É bem menor. Isso aqui é uma imagem de um gigante, talvez. Ó, até mesmo uma ilustração artisticamente exagerada, tá? É muito menor do que realmente parece aqui, tá bom? Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. Como é que é? Peraí. Para você fazer um filho, você tem que percorrer uma distância entre o Rio e o São Paulo. Pô, estou cheio de filho já. Não é coelho? Não. Tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. Isso tudo andando, hein? É por isso que a gente já nasce cansado. Pensa bem. Gente, você já está assistindo o vídeo, você está sentado, parado. Ou em pé, ou correndo, e você está cansado. Se você estiver correndo também, porra, pelo amor de Deus, né? Vamos parar para assistir o vídeo. Saúde. Mas o restante, se você estiver cansado, sem fazer nada, é por isso. A vida já é sofrida, amigo. Você nem nasceu, já está andando. Diria a São Paulo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, pô? Muitos espermatozoides morrem na vagina. Eita, sangue. Não é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e... Eita, não sabia que a mulher mata. Pô, a mulher já começa no ruim, já desde o começo. A gente nem nasceu, a mulher já está matando a gente. Ainda tem gente que acha que o homem é superior à mulher. Está aí um discurso louvável de qualquer mulher. A gente já é mais que vocês antes de nascer. Pongos, mas também, sem querer, espermatozoides. Pô, a gente morre sem querer para uma mulher. Olha que coisa... Esse, geralmente, esse que falou desse jeito, ele não consegue, tá, gente? Esse é o que morre. Então, um pouco mais duro do que ele está achando. E ele morreu para a vagina. Tozoides lutam para sobreviver. O óvulo desliza lentamente na direção das trompas de falópio. Que bonito, né? A galera caiu na porrada. 100 bilhões de espermatozoides numa batalha sangrenta. E o óvulo está deslizando pelo útero. Fulgado. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Então, está vendo, né? Por um acaso, acho que foi isso que eu entendi. Se uma mulher estiver na academia fazendo muito exercício abdominal, é muito provável que ela volte para casa grávida. Isso que é viagem! Não usa drogas. Que pena, acabou! Porque a droga também acaba. E que meu motor... Disse o Ted. Navegação funciona! O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Tem que ter maior cabeça. É, esse daí era eu. Achei maior cabeção tamanho da cabeça. Não vou falar mais que não precisa, né? Olha o pescoço comparado com a cabeça. Sei o que estou falando, filho. Carrega 28. Eita, tem uma galera que é assim mesmo. Esse espermatozoide aqui não. O cara compra um carro já acho que é dono do mundo. O cara bate um milhão, já vira estrela. Comprar até a blusa gola alta. Tem a galera que não presta. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero. Já começa a ser na alpinista também. Que isso? Que isso? Olha ali. Olha lá, olha lá. Está de Game Shack. Cada vez mais rápido. É por isso que os jogos hoje em dia não vão para frente. Está cheio de hack, meu filho. O hack, speed hack, gruda. Agora, para a direita ou para a esquerda? Não, não. Espera aí. Vamos voltar. É isso tudo aí. Eu competi com essa galera todinha. Deixei morrer outra galera. Batalhei para ver isso aqui. Imagina, eu acho que sou mais devagar, hein? Imagina. O espermatozoide que é um pouquinho mais ruim que não entendeu muito bem o caminho. Eu vou voltar para o vídeo. Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda. Não, direita. Não, não é que ainda é desconhecido. O cara que não consegue arrumar o caminho dentro da vagina ele simplesmente não chegou até aqui para contar, né? A mulher falou que os informatozoides que dão certo ainda não se sabe o mistério de como eles fazem para achar. O mistério é que ele achou. O que não achou não está aqui. É bem simples. Os pelinhos nas paredes da trompa de faló. Igual aquele vídeo que a gente assistiu. Senhor Marcelo, qual o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. E transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Calma aí, as mulheres têm pelo dentro da vagina. Não adianta nada se você se depilar tanto. Se dentro também tem. Nas paredes da trompa de falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. É para dar um turbo. Já viu quando você joga algum jogo de corrida que tem uma setinha assim no chão da pista? Você passa o carro, o carro está indo assim, você passa na pista e faz assim, ó. Também tem isso na vagina. Viu como é que... É por isso que basicamente nasce mais homens, eu acho. É porque é mais divertido, né? Machista. Ó, comentário machista, homogêneo. Não pode fazer comentário homogêneo. Eita, os cabelinhos. Os espermatozoides se perdem nas trompas de falópio. E igualzinho aquele outro lá, tal de loló, né? Usou, se perde. É trompa de falópio também. Deixa isso pra lá, gente. É um canal de família, não se envolve com esses negócios, não. Pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Eita, lançou... Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Então, pareceu até um episódio do desenho das meninas foi poderoso. Olha o efeito sonoro. E assim nasceram as meninas superpoderosas usando seus ultra superpoderes. Gozinha, lindinha e docinho. Gozinha. O esperma segue essa trilha química. Tem cinco. Quem vai ser? Já vou preparar minhas enzimas de... Eita, tá explicado o sentido da vida. Olha lá. Já posso... Isso aqui é o som, meu filho. A terra é o útero. Nós estamos em cima de uma vagina. Ó, se eu pulo eu pulo numa vagina. Só isso mesmo. Só o pulo, tá? Hoje o exemplo vai ficar só no pulo, tá bom, crianças? Caraca, tem uma penetração pra ter uma penetração pra sofrer outras penetrações depois. tudo na vida é penetração. Ih, entrou os três. Então perfurá-la. Estou chegando. E nesse momento mágico um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e no mesmo instante... É por isso que o Goku perdeu o rabo. A cauda se descolou. Não tem nada a ver com o que eu tô falando, né? Vamos só dar pra ele. porque eu... E mata o resto, ó. Olha lá, olha lá, caindo mortinho. Olha, não, repara, repara. É porque a televisão não quer dar valor ao que realmente importa. A cada uma a vida, meus amigos. São perdidas milhares de vidas. Olha lá, morreu. Olha lá, durinho, durinho. As espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Que triste, gente. Que triste. A vida antes de começar já é uma longa batalha pela vida. Antes de começar a vida. Cara, sabe o que eu tô pensando? Será que no saco do homem também tem uma batalha pra que o esperma vire esperma? Às vezes existem seres batalhando pra se tornar esperma. E às vezes tem seres que estão batalhando pra ser os seres que se batalham pra poder virar esperma. Pra um dia eles batalharem pra ir pro óvulo e sobreviver e virar um ser que é você. que chega aqui no canal e não é inscrito. Vê vários vídeos e não dá like. Eu não tô com todos eles pra fazer isso? Para com isso. Dá um like. Você adivinhava que um canal desse como já é de família que eu já falei pra vocês ainda assim dá conteúdo educativo, pô. Conteúdo educativo, meu amigo. Amor, quero fecundar o óvulo. E aí E aí E aí E aí Tchau.